Por que um governo federal que tem um déficit público muito maior que o Rio de Janeiro consegue se autofinanciar? Ele não se endividou lá fora, se for basear em comparar com as escalas, então ele não se endividou com uma escala maior, que seria a escala internacional. Ele rola a sua dívida automático com seus bancos. Emitindo dinheiro, o que seja. Os governos estaduais não podem fazer isso. O que os governos estaduais vão ter que fazer? Se ajoelhar no milho. Pedir para o governo federal os ajude. Esses são os termos de como ficou a Federação Brasileira após as mudanças que já foram comentadas aqui do final dos anos 90. Por isso que tem que ter um entendimento federativo da questão. O governo federal se chama União, nesses termos aqui da Federação Brasileira, exatamente porque ele é o responsável por essa coordenação, por garantir que os entes federados tenham capacidade de ter autonomia para os seus gastos. E, para isso, eles têm que entender as razões, então, do problema. Mas, antes disso, então, comparativamente ao que eu estou falando, entender por que uns, então, mantêm estruturas de gasto, como o governo federal, outros se veem impedidos, por que uns, então, conseguem se auto-financiar e mantêm, então, os mecanismos de poder de compra, e outros estão vulneráveis e desfinanciados. E, ao meu ver, a resposta não é por que o governo federal tem mais responsabilidade que o governo do Rio. Como, às vezes, se gosta de falar, não é porque é um governo mais responsável, mas, sim, porque ele tem mais poder dentro desse ordenamento federativo. Então, assisti hoje, ao meu ver, e é isso que eu queria chamar a atenção para os senhores, a uma reforma federativa velada, uma reforma federativa perversa, uma reforma federativa que mais centraliza recursos no governo federal e deixa os entes subnacionais mais subordinados, mais dependentes, mais vulneráveis a essas crises cíclicas ficar subordinados e ter que se ajoelhar no milho de novo. Por isso que o problema do Rio não é simplesmente um problema aqui de agora sair um empréstimo, tapar um incêndio, ou fingir que vai tapar, como eu vou mencionar, por três anos. O problema do Rio é que o mecanismo como está estruturado da Federação Brasileira, destes estados do porte do Rio de Janeiro, que é uma das principais economias do Brasil, refém dessa lógica. Pode passar. Uma alternativa mais razoável, então, ao problema da crise seria entender essas três dimensões do problema que não estão sendo contempladas na forma como se está buscando, entre aspas, uma saída. Ou seja, atribui-se à crise como um problema exclusivo estadual, quando, ao meu ver, a escala do problema é nacional. De modo que, muitas vezes, a gente coloca, eu faço sempre questão de corrigir, porque, às vezes, me chamam para discutir a crise do Rio. E eu falo, a crise não é do Rio, a crise é no Rio. É uma diferença conceitual, não é um preciosismo meu de linguagem. Porque, ou seja, a crise é nacional, mas que tem uma manifestação, uma presença, uma evidência no Rio por certas questões. Então, se a gente não entender isso, se a gente aceitar que a crise é do Rio, acontece o que está acontecendo agora. O Rio está isolado. O Rio está sem capacidade de articulação política. Está entubando. Está sendo imposto uma forma de um tratado que eu considero um tratado infame. Tratado que não busca o desenvolvimento do Rio de Janeiro. E deixa o Rio de Janeiro ali alijado de capacidade de ter gastos para fazer política pública. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a União assumiu, e assumiu isso em grande parte por falta de pressão nossa em cima dessa questão. Assumiu um papel simplesmente de credora sem discutir o Pacto Federativo. Então, só discutir competências, recursos. Eu friso ali, entre parênteses, a questão da segurança, porque é um dos principais gastos do Estado do Rio de Janeiro. De modo que, como a gente vê agora, teve que ter essa intervenção militar, podemos dizer assim, justamente porque o Rio de Janeiro não tem a capacidade, mesmo no momento de bonança, de tocar uma política pública na dimensão do problema de segurança pública no Rio de Janeiro, que é um problema de segurança pública nacional. Mas, evidentemente, não é com intervenções militares ali que você sana o problema. Aquilo ali é mais ali para criar uma imagem, uma aparência de que estamos resolvendo, como recorrentemente se faz na história. Eu teria que ser discutido aqui, não é o espaço para isso, mas, propriamente, uma política de segurança pública nacional, um fundo federativo de segurança pública ser acionado, e tirar esse peso das contas do Estado. Senão, a gente vai ficar, de fato, com o orçamento público prejudicado, porque um dos principais gastos que cresceu nas últimas gestões foi em segurança. Então, ou seja, o Estado do Rio de Janeiro, ele fica com a maior parcela disso. Veja bem, não é que eu estou tirando a importância do problema da segurança, não. Se eu estou dizendo, não dá para o Estado do Rio de Janeiro ficar com peso e com necessidade de crescer mais. Não é à toa que, no momento recente, a única classe que o Estado do Rio de Janeiro não deixa de pagar é a segurança pública. Então, ou seja, a gente tem que discutir propriamente isso, porque eu vejo que isso é uma discussão federativa. Esse é o terceiro segundo ponto. Então, tirar a união dessa zona de conforto, como credora, como uma pessoa que ainda é vista, às vezes, na opinião pública, como está ajudando o Rio de Janeiro, quando, na verdade, ao meu ver, ela está sendo totalmente irresponsável, porque ela não é uma credora, ela está sendo irresponsável do ponto de vista de coordenadora do pacto federativo. E o terceiro ponto, a articulação do problema das finanças com os efeitos de uma grave crise econômica. Se vocês forem ver, tudo que está sendo falado sobre o pacote para o Rio de Janeiro, em nenhum momento se toca sobre crise econômica. Parece que é um problema meramente de finanças públicas, de fechar a continha. A gente não está vivendo uma... Eu já vi, Minto, eu vi uma fala no jornal, de uma pessoa do governo, que falou o seguinte, nós estamos fazendo um modelo para ver se a gente consegue voltar, enfim, a cobrir o negócio, sem recuperação econômica. Se vier a recuperação econômica, é melhor, é lucro, vai acelerar o processo. Ao meu ver, sem recuperação econômica, a gente vai estar chugando gelo. Então, se a gente não colocasse como pressuposto o que é necessário para recuperar, para redinamizar a economia do Rio de Janeiro, a gente não sai do atoleiro. Pode passar, por favor. Bem, aí rapidamente alguns dados. Aqui, esse gráfico aqui é para... Não sei porque os anos aqui embaixo sumiram aqui. Aqui são os anos mais... São da gestão, as duas gestões cabrais e o início da gestão pesão até o ano passado e a evolução das receitas primárias e das despesas primárias. Esse gráfico aqui, eu acho que ele é bem autoexplicativo para mostrar que o problema, de fato, é uma queda de receitas, que é o azul. A partir de 2012, não dá para vocês verem ali o ano, mas vocês confiem em mim, a partir de 2012, você tem uma queda violenta de receita que, nos anos seguintes, o abismo fica mais profundo. As despesas também caem, porque o governo do Rio de Janeiro já vai fazendo cortes ao longo desses anos. Quem é servidor público do Estado sabe que, desde ali do final de 2014, mas já em 2015, com mais evidência, você já está tendo um condicionamento de recursos, cortes de despesas. Então, aquela cantinela de que o Estado tem que economizar, de que ele tem que ser austero, de que ele tem que cortar na própria carne, isso já estava sendo feito. Agora, tem um problema, que eu acho que esse gráfico mostra também com bastante clareza. As despesas caem, as receitas caem, só que as despesas caem menos que as receitas. Então, ou seja, a gente está correndo atrás do porquê. Ou seja, se a gente não conseguir travar a queda de receita, vai vir um gênio lá na frente, vai falar, tem que cortar mais despesa. Mas aí cai mais a receita. Não, mas tem que cortar mais despesa. Ou seja, a gente tem que ter clareza de que o problema do Rio, de fato, é uma queda de receita. Tem que recuperar essas receitas. Como é que você recupera receitas? Discutindo uma série de coisas que já antecederam antes, um monte de problema tributário ali, mas, em particular, recuperando a economia do Rio, aumentando a massa de arrecadação tributária. Então, se não enfrentar isso, esse ciclo vicioso vai continuar ocorrendo. Só que já tem um dado que é importante entender aqui, é que já não está dando mais para cortar despesas. Então, você está começando agora a cortar o que era inaceitável. Parar de transferir verba para o hospital, parar de contingenciar ou não ter orçamento ainda esse ano para a UERJ, que é onde eu falo, posso falar com mais propriedade. Você começa já a cortar, não é cortar gordura, é parar as instituições de funcionar, é sucatear as instituições para tentar cortar mais, atrasar salários o máximo que a justiça permitir. Olha que a justiça está permitindo bastante. Pode passar. Mas, veja bem, isso é um problema que não é só ali da dinâmica mais recente, conjuntural, com aquela queda violenta. Eu mostro esse gráfico para mostrar que tem um problema estrutural, ou seja, permanente. Eu comparo o Rio de Janeiro, que é o último ali em vermelho, com os outros estados. Isso aqui é a taxa média anual de crescimento da receita corrente líquida. Desde a gestão, uma média, desde a gestão da Rosinha até ali o ano passado da gestão Pesão. O estado do Rio é o estado que tem a menor taxa de crescimento anual. Os amarelos ali, é que eu gosto sempre de falar assim, não bota tudo no mesmo balaio, ou seja, porque quando eles falam ah, Minas Gerais, que é o MG, o Rio Grande do Sul, que é o RS, estão no mesmo barco. Não estão no mesmo barco. Estruturalmente, eu não vou discutir esses casos, mas estruturalmente é bem pior o caso do Rio de Janeiro. Tem que tirar o Conect, espero que não caia. Mas, enfim, então é importante ter essa ciência, ou seja, a gente está ali, vocês repararem, a gente está com a metade da taxa média anual de crescimento, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Ok? Então isso tem um problema, só que a gente foi, por que a gente não está atento a isso ao longo desses anos? Porque a gente teve outras receitas temporárias, vulgo receitas do petróleo, que permitem a gente ir empurrando o problema com a barriga. No momento que houve uma violenta queda de uma série dessas receitas, o rei ficou nu. Ok? Pode passar. Pode passar aí, gente. Bem, aqui é o problema do endividamento. O rei ficou nu, não ficou nu só agora, começou a ficar nos últimos anos uma queda violenta de receitas. Opa, caiu aqui. Espera só. Oi? Tá, mas segura que agora tem que congelar aqui o meu... Vou ver. garante meu tempo aí. Aproveitando enquanto está reiniciando. Posso falar? Então, porque a arrecadação tributária ela reflete o dinamismo da economia, a estrutura. Claro que eu tenho pouco tempo aqui para expor para vocês, mas enquanto está iniciando ali, o Rio de Janeiro ele tem um problema de desindustrialização muito sério. Cabe lembrar aos senhores que a gente já foi a segunda maior indústria do Brasil. Hoje a gente está entre a quinta e a sexta, dependendo do referencial ali. Mas voltando aqui. Então, aqui é a explosão do endividamento. O azul mais rachorado ali é o Rio de Janeiro. Vocês percebem que ele sai de uma região ali que está abaixo dos principais ali. Eu botei os principais estados ali, e ele explode isso. É o único caso entre esses grandes estados do Sudeste ali e o Rio Grande do Sul que, de fato, tem uma trajetória ali que é um foguete. Os outros estão tentando estabilizar, estão segurando. E detalhe, com o pacote que está sendo feito agora, vai se endividar mais o Rio de Janeiro. Então, essa trajetória não vai infletir, ela vai aumentar. ou seja, estão dando como remédio para o paciente mais veneno, mais dívida. Vai pegando dívida. Ah, não tenho mais o que fazer. Tem, você tem a sedar. Agora, não tem mais sedar, a gente vai arrumar alguma coisa. Vai raspando todos os ativos e vai metendo dívida. Pode passar. isso aí pode passar rápido, é só para mostrar ali como foi concentrado no tempo, os empréstimos, pode passar. Tem a questão também ali das antecipações de royalties, qualquer coisa das perguntas eu volto a isso, que é aquela famosa securitização, você antecipou receitas de royalties. Então, os royalties que a gente recebe agora não podem ser, por exemplo, usados para previdência, porque, na verdade, eles vão estar sendo usados para pagar a dívida que a gente encorreu para ter os royalties desse ano, alguns anos atrás, para tentar tapar o buraco. A gente antecipou essas receitas. Pode passar. Isso aqui é o cronograma dos encargos e do principal da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro para os próximos anos. Isso sem pacote, estava ali no início do ano, quando eu tirei isso. Porque, na verdade, o que vai acontecer com o pacote? Você vai empurrar isso para frente, por três anos você vai fingir que isso não existe, só que você não vai só empurrar para frente, você vai aumentar isso. Ou seja, nos próximos três anos, ou melhor dizendo, até o final da gestão do Pesão, que é o que interessa a ele, você vai parecer que está no céu de brigadeiro. Agora, o que é importante, a gente ter, isso é uma coisa para o próximo ano, a gente tem que ter ali, mobilizar para isso. o próximo governador do Estado do Rio de Janeiro tem que, de fato, ter capacidade de ter uma gestão própria, diferenciada. O que está sendo feito agora está amarrando o próximo governador a não ter o que fazer. Porque vai cair esse presente no qual dele. Só que piorado. Pode passar. Bem, então, não se oferece a solução para os problemas, em particular, e aí eu vou atender o que ela tinha perguntado, a questão da estrutura produtiva oca, esse debilamentamento produtivo, vou mostrar alguns dados. Meu ponto principal aqui, o Mauro, provavelmente, se vier aqui falar hoje ainda, ele vai destacar esses pontos, creio eu também, não houve bonança econômica do Rio de Janeiro nos anos mais recentes, como às vezes parece um jornal, ou seja, com aquele céu de brigadeiro com grandes eventos, com grandes investimentos, uma série de unidades. Se você for ver a estrutura produtiva do Rio de Janeiro, a taxa de produção física, a evolução da indústria do Rio, ela é sempre estagnada ao longo dos anos. Você se especializou em poucos setores. Ou seja, você reduziu um grau de diversificação que era muito grande até os anos 70, até o início dos anos 80, para uma estrutura que agora ficou oca. Por que eu chamo de oca? Porque se você olhar a aparência dela, tem grandes unidades, está em setores estratégicos para o país, mas ela não tem as cadeias produtivas integradas, não tem o adensamento, tem pouca agregação de valor. E isso rebate aonde? Na arrecadação tributária. Pode passar. Não, você voltou. De modo que a gente vai ver esse quadro aqui, que é uma discussão que o Mauro também faz, e eu replico aqui, inclusive mostrando um dado aqui, que eu fiz uma simulação aqui embaixo, que é o seguinte, se você compara o PIB de São Paulo e o PIB do Rio, o PIB do Rio é três vezes menor que o PIB de São Paulo. Só que se você compara a receita tributária de São Paulo com a do Rio, é cinco vezes menor. Então, o que explica? Eu não estou querendo que a economia do Rio fosse o mesmo porte da economia de São Paulo, mas o que explica, mantendo as proporcionalidades, uma arrecadação tão menor comparativamente ao porte da sua economia, à dimensão da sua economia. Inclusive, eu fiz essa simulação aqui, que se você ganhasse não cinco vezes menos, mas três vezes menos, você tinha um aumento, então, de 56,6% na sua arrecadação tributária. Isso daria, mais ou menos, ali para o último ano, em torno de 22,3 bi. é mais ou menos o déficit público previsto para esse ano. No estado do Rio, que está em torno de 19. Então, ou seja, o que explica isso? Uma razão é os problemas da arrecadação tributária, então, lei Candir, ICMS do petróleo, tudo isso que a gente já está falando aqui, mas também a falta de adensamento produtivo. Porque quanto mais a agregação de valor há na cadeia, mais ela paga imposto. Então, a gente tem que entender que tem um desafio de planejamento, de desenvolvimento, mais Estado para pensar essa economia do Rio de Janeiro. Pode passar. Aqui, enfim, é também um dado para frisar isso, aqui é um dado do IBGE, que é uma série encadeada que mostra esse volume adicionado, com a agregação de valor, mostra como o Rio está descolado do Brasil, o Brasil é o azul, o Rio é o vermelho. Os únicos anos que o Rio se aproxima da média brasileira são os anos que a taxa do Brasil reduz. Ou seja, não é porque o Rio aumenta ali, se aproxima, na verdade, é a do Brasil, são momentos de crise que há uma infletida ali, breve, na taxa brasileira. Pode passar. Aqui, essa vai mostrar a especialização, está especializado nesses três setores ali, metalurgia, refino, que é o derivado, os outros produtos químicos que é a petroquímica. Isso não era assim nos anos 70, você percebe ali que estava em torno de 22,9% o peso disso na estrutura do Rio em 70. Aqui, nos últimos anos, já está beirando aos 50%, 45%. Pode passar. Essa concentração leva a essa dependência das receitas do petróleo, em particular, e em um ano, caiu pela metade ali o peso de royalties e participações especiais na receita total, em 2015. Então, e para uma taxa sem precedentes, eu botei aquela linha laranja ali para a gente ter uma noção da dimensão disso comparado com os outros anos. Então, de repente, o rei ficou nu. Você estava contando com essas receitas ali altíssimas, de repente, puf, você não pode contar com isso. Aí você olha para a sua arrecadação tributária, tem aquele quadro ali, estrutural. Pode passar. Isso pode passar, pode passar isso aqui. Isso aqui é o dado do Tesouro, que mostra ali que tinha crescido as despesas. Mas o mesmo dado do... Eu prefiro o segundo, porque esse aqui é mais eu mostro só para não dizer que eu não falei, porque a tese do Tesouro Nacional é que o Rio gastou muito. Essa é a tese que eles colocam. O Rio gastou muito, o Rio foi o que tem o maior crescimento dos gastos com despesas com o pessoal, era aquele gráfico anterior. Só que no mesmo relatório do Tesouro, eles mostram esse outro gráfico aqui, que mostra que o peso da despesa com o pessoal em termos de despesa primária do Rio de Janeiro não é o maior. Quem é o maior? Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Por isso que eu falo, é diferente. O Rio de Janeiro está no pior dos mundos. Quando você vê esse gráfico, você pensa, o pior dos mundos. Em outros gráficos, eu vou refrisar isso. Estão cobrando que a gente encolha a máquina tendo uma máquina pequena, tendo uma máquina sucateada, com pouco servidor público, proporcionalmente ao que se precisaria para tocar as políticas públicas. Não é uma máquina inchada. Então, é o pior dos mundos. Por quê? Porque vem o discurso da austeridade, quando você não tem aonde cortar. Pode passar. Isso vai ficar claro em outros slides aqui, que eu vou passar rapidamente. Aqui é só para ver a evolução dos empregos no serviço público. Perceba aqui que não houve nenhum exagero em aumento de servidores. Ou seja, você percebe ali a variação, 2006, 2015, foi 1,2%, está abaixo da média nacional, que está em cinza, sendo que no período mais recente, 2010, 2015, inclusive, houve uma retração disso. Pode passar. E a tendência é essa retração aumentar ainda mais, porque, ou seja, você está forçando, você está estimulando as pessoas a saírem do serviço público, você está impedindo, com pacote, novos concursos públicos para novas áreas, só para reposição de pessoal, que é o que eles vão deixar. Mas aí, será que também foi por uma abundância de salários? Será que eu estou aqui nadando em dinheiro com o professor da UERJ? A gente vai ver, eu comparei aqui com alguns dados, aqui, eu vou passar muito rápido isso, peço desculpas, para os senhores, mas, em 2006, o Rio estava na oitava posição na média salarial do serviço público, em 2010, ele cai para 12, décima segunda posição, em 2015, ele volta para a nona. Então, os aumentos que lá o Tesouro Nacional fica falando que o Rio deu, na verdade, não recompuseram ainda o patamar salarial que o Rio tinha em 2006, nesse ranking de serviços públicos estaduais. Ele fez uma estratégia de discurso muito esperta. Ele pegou os anos que o Rio está tentando recompor essa defasagem salarial. Ele não pegou uma série maior que mostra o buraco que a gente estava antes. Então, a minha fala é essa, ou seja, recompôs, mas não recompôs o suficiente e o relatório do Tesouro está mostrando só os anos de recomposição. Pode passar. Voltando ao pior dos mundos, aqui, o Rio de Janeiro sempre está lá na rabeira, está na última posição. Comparar, então, o peso da despesa com o pessoal ativo em termos do PIB, que é o azulzinho, as barras e as azuis, ou ali as bolinhas em laranja em termos de renda domiciliar. Entre os estados, o Rio é o menor. Pode passar outro. Aí a gente pode comparar também em termos da receita da corrente líquida, o Rio é o segundo menor. Então, se a máquina pública do Rio não é enxada, não é grande, falta concurso público, falta Estado. O problema não está no Estado. A crise do Rio não é um servidor, eu não falo isso por balela, por demagogia, porque eu sou servidor público, e de fato os dados mostram isso. Pode passar. A crise do Rio é econômica, é de estrutura produtiva, é da forma como se tentou tapar o buraco ali nos anos mais recentes. Agora, se você quiser discutir gastos excessivos, aí a gente vamos abrir por alguns setores. E aí, comparando em termos per capita, o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público e Defensoria do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, eu acho que está bem autoexplicativo ali, não preciso ficar lendo a tabela para os senhores, aonde que o Rio gasta mais que Minas e São Paulo em termos per capita. E aonde que o Rio gasta menos? Olha lá a educação, olha lá a saúde. Ok? Então, se quiser discutir desequilíbrio no orçamento, temos que botar os dedos em algumas feridas. Ok? Pode passar. Então, aqui, esse já é o meu, acho que é o último, o penúltimo slide, acho que é o último já. Então, o que está totalmente desajustado são as receitas públicas, em termos tributários, em termos federativos, em termos dessa não visão de que você tem que colocar ali uma solução em termos de desenvolvimento econômico. Mas o que está sendo falado é o quê? Foca no que é o retorno mais rápido e melhor para a União como credora. A União não está socorrendo o Rio de Janeiro, senhores. É importante ter clareza disso. risca, quando você lê um jornal escrito socorro para o Rio, não é socorro para o Rio. A União está agindo como agiota. O Rio não tem capacidade de pagar uma dívida. Primeira coisa que ele faz, a resta. O que é a resta? Qualquer dinheiro que entrar vai ser primeiro para pagar a dívida. É o que ela está fazendo. Mas, mesmo assim, o Rio não está conseguindo pagar. Então, o que ela faz? Como agiota, eu vou afrouxar no médio prazo, vou aliviar para você, para você se recuperar, mas não é por qualquer coisa. Te dando mais dívida. Igual um agiota. Então, você vai aumentando a bola de neve, mas com uma falsa impressão no momento recente que você está dando uma saída. Então, esse é um ponto importante ali. eu acho que a tolerância pelo outro lado que se tem com a dívida das empresas, com o governo do Estado. Eu, por exemplo, aqui que a gente pode, talvez, pensar coisas maiores, eu defendo, por exemplo, que o governo federal encampasse a dívida privada. Por que o governo federal não pega a dívida das empresas com o Rio de Janeiro e assume isso? Se ele assumir isso, o Rio de Janeiro não tem problema de caixa. Ele pode fazer isso, porque ele pode, como eu falei antes, se autofinanciar. Se a gente não quer negar a dívida, não estou pedindo para ele sumir com a dívida privada, mas ele assume isso e ele tem maior capacidade de negociar com as empresas. Agora, a gente não consegue reaver essas dívidas com as empresas. Mostrou ali um dado ali que a taxa de recuperação dessa dívida é 1%, acho que foi, ou 10%, se não me engano, no ano passado. Sendo que um detalhe, que é importante, porque é tudo tão irônico, qual é a empresa que mais deve ao Estado do Rio de Janeiro? Petrobras. Qual é a segunda empresa que mais deve ao Rio de Janeiro? Correios. São empresas do governo federal. federal. Então, ou seja, eu acho que, de fato, a solução para o problema é política, você tem que enfrentar essas questões, há um desafio das frentes parlamentares terem um discurso unificado, articular isso e entender que a dimensão a ser enfrentada é nacional. E não é só um problema do Rio, não é falar como se a gente estivesse falando de Rio de Janeiro, tem que estar falando em termos de Federação Brasileira. Para os outros estados entenderem que o que está acontecendo no Rio de Janeiro se reflete também nos outros estados. Ok? É basicamente isso. Obrigado. Obrigada, Bruno. A gente tem um tempo delimitado aqui e aí fica apertadinho mesmo. Só aproveitando antes das companheiras fazerem as suas explanações, a presença dos companheiros e companheiras do Núcleo da Auditoria Cidadã da cidade do Rio de Janeiro que vieram aqui nos apoiar. Quero lembrar também que para perguntas e para debate a gente vai ter 30 minutos após a explanação das companheiras que ainda estão na mesa. Está bom? Aí pode anotar e vir aqui fazer as apresentações. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu também sou uma pessoa da UERJ aqui, que eu estou representando a ASDA UERJ e eu sou uma aposentada que estou passando por todos os dramas que o nosso professor falou. Acho que esse tratamento desigual, desumano para conosco, principalmente a sociedade dos idosos, é muito complicado e que a gente deveria ter uma, digamos assim, um entendimento mais humano sobre o que é que está acontecendo. O nosso professor mostrou uma dinâmica e com uma preciosidade de informações que eu acho que a gente vai ter que pegar essas suas informações e começar a estudar muito para poder massificar o povo do estado do Rio de Janeiro. Eu acredito que quando a gente disse que está criando em Niterói um núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida, a gente já faz esse compromisso. Ele é muito sério. Essas coisas que a gente sabe, a gente vai ter que utilizar como militância, como luta para resolver as questões que estão aí praticamente sem condições de serem resolvidas. Então, a gente vai ter que entender que processos a gente tem que passar para que essas coisas sejam mais ou menos resolvidas. Quando a gente fala na Auditoria Cidadã, a gente fala em princípios de democratização da sociedade. Eu tenho certeza absoluta, porque eu venho acompanhando desde 2006, mais ou menos, 2008, quando eu estava numa reunião do Andes em Brasília e a Maria Lúcia Fatorelli foi lá e fez as suas primeiras assertivas e já me cativou para sempre. Então, acho que essa expressão democrática que a gente está fazendo aqui junto com a Auditoria, ela tem que ser muito forte. A gente vai ter que instalar na gente mecanismos de fazer com que a sociedade entenda como é que ela está sendo enganada há não sei quantos anos com esses cálculos que esses economistas especialistas que fazem esse pensamento que não existe dívida interna, não existe dívida ativa e que eles, quando vão à mídia, eles não denunciam essas coisas. A gente tem que começar a cobrar dessas pessoas a denúncia da mentira que eles estão falando, porque esse jeito que eles transam a economia não é a economia da vida real, é das possibilidades que os especialistas têm de mexer com as informações. Então, a gente tem que recriar essa questão. Acho também que a gente tem que enfrentar, segundo o Boa Ventura do Sousa Santos, um grande estudioso das coisas, que nós estamos vivendo uma democracia fascista. Essa democracia, ela não é democrática, ela é fascista, ela precisa ser muito questionada pela sociedade também, porque nós temos uma vida real que está toda abandonada no nosso país, aqui, precisamos falar, porque isso também é uma coisa do Rio de Janeiro e de cada município. nós teríamos que começar a discutir essa questão de uma maneira de novas governanças. Não podemos mais tolerar a governança de que tem esse pessoal que não participa de nada e, de repente, você chega lá e encontra um presidente que está fazendo uma campanha para dizer que ele não presta, para não poder votar, que ele não presta, que ele cometeu erros. Nós estamos pagando isso. É um absurdo. Então, cada uma dessas reuniões que ele faz, ele dá um dinheiro para um deputado desses, ele dá uma promessa e nós aqui tentando tratar o problema de uma maneira séria. Acho que essas considerações elas vêm à medida que cada um de vocês fala e eu não sou, eu sou também sou assistente social, qual você, você também é, não, quem é que é a outra assistente social? Ela. e a gente começa a ver que as pessoas da área que é do social estão se esquentando para enfrentar essa luta porque nós conhecemos melhor a qualidade de vida das pessoas. Deixa eu ver aqui como é que é. É. É difícil essa luta porque nós temos um sujeito abstrato que é o mercado e que não sabemos muito como é que vamos mexer com isso. O pouco consumo, e aí o consumo exagerado fazendo uma contraposição e saindo contradições bravíssimas para a gente entender. Então, acho que a gente tem que, por exemplo, pensar no gerentão do banco que se chama Seu Meirelles, que está governando o Rio de Janeiro. Eu acho que a gente tem que, de certa forma, com essa coisa toda aí que a gente tem, a União, os Estados e os Municípios, começar a entender melhor por que é que a gente não pode, como cidadão, reclamar dessas coisas e estabelecer um outro vínculo com essa questão. Estou levantando questões, não sei como é que faz isso. Eu já, de certa forma, depois que você fala, acho que essa minha questão tem mais razão ainda, porque nós vivemos hoje, por exemplo, a destruição da UERJ de uma maneira muito brava. Isso começou em 2001, quando, desde então, não teve mais reajuste salarial, se teve, teve uma coisinha, e esse reajuste salarial é aquele que é responsável pelo valor das aposentadorias recentes, então, esse valor é 2001, imaginem a miséria que está no mundo dos aposentados. Isso a gente precisa fazer, essa denúncia, que ela é muito séria, essa denúncia mais importante que a UERJ tem para passar. Então, você tem governo de garotinho, garotinho, Benedita, Sérgio Cabral, Resão, todos eles não se preocupando com essa questão, eles sempre diminuindo, na verdade, os valores dos orçamentos que são gestados dentro da UERJ. Então, vamos supor, um milhão, precisa de um bilhão para passar o ano inteiro. Quando ele vai ser votado no final, na Assembleia Legislativa, ele já está em 450 mil, milhões, aliás. Então, a gente vem passando esse sucateamento, há muito tempo, a gente faz greves, a gente já foi apelidado da universidade que mais faz greve no Rio de Janeiro, que está no Brasil, e a gente não conseguiu nunca, por causa dessa tal de democracia fascista, que a gente tivesse nenhum reconhecimento da nossa luta. Então, já estão dizendo que eu tenho um minuto, eu acho que eu já falei mais ou menos as coisas que eu queria falar, eu acho uma coisa importante, a gente precisa dizer para as pessoas que não precisa ser especialista para reconhecer isso que a gente está fazendo. Existe uma tendência de que a gente tem que aprender sempre com os especialistas e a gente não tem condição de, então, levar essa discussão de uma maneira para convencimento das pessoas. E a segunda coisa, e agora terminando mesmo, quando a gente fez a primeira mesa aqui, tinha uma pessoa da ADUF, eu sou da ASDOERG, a gente tem relações muito fortes dentro do Andes com a Auditoria Cidadã da Dívida. Eu acho que a gente poderia começar a pensar como é que nós, através dessa coisa que dentro da Auditoria, esse sistema pode ser fundado entre as universidades para a gente começar a produzir aquilo que, por exemplo, eu acho que na Fundação Getúlio Vargas eles não produzem, que é essa discussão que está sendo colocada aqui. Os economistas, os administradores, os contabilistas, eles têm aquele pensamento tradicional que não leva em consideração muito das coisas que a gente está fazendo aqui. Se eu estiver falando muita bobagem, você me diz. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, eu sou presidente da Associação dos Servidores da Defensoria, então fui convidada pelo Núcleo como presidente da Associação dos Servidores da Defensoria e também pelo Movimento Unificado Servidores Públicos, as do ERG. As de PERG fazem parte com mais 40 entidades representantes classistas do Estado do Rio de Janeiro e nós estamos enfrentando esse discurso do governo desde 2015, final de 2015, início de 2016, na frente da LERG, nas escadarias da LERG, inclusive, a gente ocupou um degrau enorme solicitando auditoria das contas do Estado na primeira manifestação e as seguintes. Então, a gente já tem pautado o discurso nesse sentido e é extremamente importante esses espaços de discussão para que a gente amadureça cada vez mais e sejamos multiplicadores da informação, porque, na verdade, devemos travar uma guerra de comunicação, de mídia com o governo que tem na sua fatura de pagamento grandes empresas de telecomunicação e que dirige o jornalismo do Brasil de acordo com sua conveniência. Isso tem, sim, surtido efeito, porque na reunião de 22 de junho com o governador, ele ressaltou essa questão de que ele tem perdido um pouco o espaço da discussão da mídia, porque ele sempre apresenta como solução da crise do Estado na verdade situações imediatas, sem solução para a crise e que dê dinheiro na mão dele como gestor sem qualquer consequência para gerações futuras. Ele sempre pauta a Rio Oil Trust na operação em Delaware como o próprio Bruno falou, o uso do depósito judicial, que as pessoas quando entram com ação judicial e determinado valor depositam sob responsabilidade do juiz e depois elas levantam esse dinheiro e o Estado pegou acima da quantidade legal possível e não devolveu e o STF proibiu que fizessem novos empréstimos, inclusive maquiou a receita do Estado, incluindo esses valores na receita, que por si só já deveria ter tido a reprovação das contas do governador Pezão em 2015, aponta também a venda da folha de pagamento, a serocuritização da dívida ativa, antecipação de SMS, inclusive a entrega da CEDAI por três, quase menos de quatro bilhões. E a gente, não só a UMUSP, como vários movimentos, setores, tem colocado em pauta que existem vários caminhos. A dívida ativa, no caso, a auditoria das contas do Estado com participação popular, a lei Candir, o royalty do petróleo, as isenções fiscais e a dívida ativa. Não que sejamos contra as isenções fiscais, mas do jeito que ela é feita, sem qualquer cuidado com a contrapartida para a sociedade. Então, é importante que a gente converse a madureza a respeito. Tanto é importante que assim nos sinalizou Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os noticiários eram tomados pelo Rio Grande do Sul, sob a crise do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi atropelado com o aumento da previdência, da contribuição previdenciária dos servidores e hoje não se ouve nada. Porque justamente o que já se foi dito aqui é que o governador de Minas Gerais, ele optou por fazer esse enfrentamento e discurso de que os estados são credores e a união é devedora, invertendo o polo da discussão. E a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tem impressionado o governador para que enfrente esse discurso também. E há de se ressaltar que as quatro empresas públicas que continuam no Rio Grande do Sul fecharão esse ano com superávit de modo que esse ano não haverá o encerramento do... quer dizer, encerrará o ano sem atraso de pagamento salário dos servidores com o fortalecimento da receita extra e nós estamos abrindo mão disso com a CEDAI. E a gente não pode esquecer o quê? Que hoje a dívida que nós temos a dívida que nós temos com a União está embutido o empréstimo que fizemos para pagar a parte podre do Banerj. Então, assim, não é uma questão de privatização. É como a privatização se dá. Muito bem, falou Bruno, que é uma questão de federação, a gente analisar o papel da União na entidade federativa no sentido de que teve essa questão do Banerj, a gente deve questionar isso, se a solução da privatização do CEDAI nos entrará outro problema a enfrentar. E a gente não pode esquecer que em relação aos jogos Copa e Jogos Olímpicos, o início era de que a União suportaria parte dessa despesa. E hoje, na verdade, muito da dívida do Estado porque a União simplesmente saiu do papel de que ela pagaria a dívida em função de todas essas obras, é claro, fica muito claro que não foi só o Estado do Rio que ganhou com isso, mas o Brasil com sua projeção, então deveria ter a sua participação das obras, e ela simplesmente virou o avalista desses empréstimos para poder operacionalizar. Tudo isso vem agravando a situação do Estado do Rio de Janeiro e essa falta do governo estadual de justamente chegar como protagonista do enfrentamento do discurso e justamente o que o Bruno falou, a gente não pode deixar de dizer a dívida ativa que existem empresas federais que têm dívida com o Estado, os 12 bilhões, na própria reunião que a gente teve com o governador, o próprio Pesão ressaltou a questão de que existem 12 bilhões de inadimplentes da CEDAI e dentre esses inadimplentes será que também não tem empresas federais em Flynn? A gente não pode aceitar esse discurso e nessa base que mais de 40 entidades de servidores do Estado têm se unificado para aumentar esse esclarecimento, para que a gente não aceite o discurso pronto e é possível encontrar solução e a gente eu vou até ressaltar assim como servidora da Defensoria a gente tem sentido demasiadamente porque a gente tem um contato direto com a população então a gente sempre teve demandas na educação, na saúde, de não conseguir uma vaga em leito e a situação tem agravado a gente também não tem tido orçamento para conseguir estruturar o atendimento e até pessoas da classe média têm utilizado o nosso serviço e aproveitar aqui eu acho que está praticamente a UERJ nessa cadeira porque eu sou servidora da Defensoria mas formada em direito advogada pela UERJ e aí traz outro contraponto a importância do servidor público concursado nas cadeiras e na prestação de serviço porque é muito então estamos indo para um sucateamento como se o problema fosse o inchaço do servidor aqui mostra que o concurso público ele tem seu valor e ele traz uma melhoria assim de prestação de serviço com uma mão de obra qualificada eu acho que é inquestionável que a faculdade de direito da UERJ ela tem um papel esplêndido de retorno de profissionais para o estado do Rio mas nesse discurso que tenta imputar na cabeça das pessoas que o problema é o servidor concursado o governador ele nomeou mais de 750 cargos comissionados justamente depois de gradeamento da UERJ então a gente tem uma ruptura de um processo um questionável processo democrático desde o início de 2016 vem pacotes pacotes de maldade que a gente chamava leis e leis tentando empurrar justamente sucateando todos os níveis de prestação de serviço público inclusive aluguel social restaurante popular a gente tem enfrentado tem conseguido fazer resistência consideramos vitória desse tempo todo de dois anos de luta um ano e meio de luta que a gente teve e é isso a gente um estado que não tem condição de pagar seus servidores que estão passando fome e muitos até cometendo suicídio tem dinheiro para pagar força nacional tem dinheiro para pagar bomba bala de borracha então como pauta a gente tem a questão das OS existe um a saúde tem sido dizimada a gente tem muitos anos sem reajuste como disse o o Bruno Sobral a gente tem enfrentado um colapso no sistema com falta de pagamento enfim é extremamente importante que a gente faça toda essa discussão esse esclarecimento que a gente paute a mídia assim com a informação e eu só para encerrar então a gente não pode deixar de olhar também o fato que a lei complementar 159 que define a lei de recuperação fiscal ela impede a auditoria das contas o que é um absurdo então o estado não pode questionar a dívida que tem com a união enfim tem a questão da auditoria e também não podemos deixar de ressaltar o papel do poder judiciário todo nesse sistema que infelizmente acha que o servidor contraindo dívidas e dívidas porque não tem o pagamento isso é mero aborrecimento tem julgado ilegal várias greves inclusive garante o repasse do do décimo que é importantíssimo fundamental para a independência dos poderes mas a gente vê aposentados e pensionistas em suas ações e demandas para receber pagamento atrasado apesar da decisão da STF não ter implementado e não ter garantido o pagamento para eles e tudo por quê porque antes de tudo é feito o bloqueio das contas do estado para garantir o pagamento da união e aí a gente vê um ciclo vicioso dívida essa que vem de juros exorbitantes da importância do papel da auditoria cidadã da dívida a questão do empréstimo dos jogos olímpicos e copa e o Banerj então é tudo uma situação que fecha em si e que é muito fácil a gente contrapor o discurso do governo é só importante que a gente sente e sempre faça essas reflexões obrigada obrigada